A partir de agora, o programa A Palavra Viva de Deus com Pedro II. Já está escrito, uma imagem viva aqui na terra, que chamas Pedro, seguidor de Cris. A Palavra Viva de Deus A Palavra Viva de Deus com Pedro II. Que tem profeta e o maior escritor. A Palavra Viva de Deus. A Palavra Viva de Deus. Eu o estou mandando de volta para ti. Ele é como se fosse o meu próprio coração. Gostaria de tê-lo comigo, a fim de que fosse teu representante para cuidar de mim nesta prisão, que eu devo ao Evangelho. Mas eu não quis fazer nada sem o teu parecer, para que a tua bondade não seja forçada, mas espontânea. Se ele te foi retirado por algum tempo, talvez seja para que o tenhas de volta para sempre. Já não como escravo, mas muito mais do que isso, como um irmão querido. Muitíssimo querido para mim, quanto mais ele for para ti. Tanto como pessoa humana, quanto como irmão no Senhor. Assim, se estás em comunhão de fé comigo, recebe-o como se fosse a mim mesmo. A Palavra do Senhor, graças a Deus. O Senhor esteja convosco. E Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, grandes multidões acompanhavam Jesus, voltando-se para Ele, lhes disse. Voltando-se, Ele lhes disse. Se alguém vem a mim, mas não desistir da pega do seu pai e sua mãe, sua mulher e seus filhos, e seus irmãos e suas irmãs, e até da sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem não carrega a sua cruz e não caminha atrás de mim, não pode ser meu discípulo. Com efeito, qual de vós, querendo construir uma torre, não se senta primeiro e calcula os gastos, para ver se tem o suficiente para terminar? Caso contrário, Ele vai lançar o alicerce e não será capaz de acabar. E todos que virem isso, começaram a caçoar, dizendo. Este homem começou a construir e não foi capaz de acabar. Ou ainda, qual o rei que ao sair para guerrear com outro, não se senta primeiro e examina bem se com dez mil homens, poderá enfrentar o outro que marcha contra ele com vinte mil? Se ele vê que não pode, enquanto o outro rei ainda está longe, envia mensageiros para negociar as condições de paz. Do mesmo modo, portanto, qualquer um de vós que, se não renunciar a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Palavra da salvação. Paz, Senhor. Grandes multidões acompanhavam Jesus. Jesus declara abertamente o objetivo da vida. É o esforço. É a luta. É preciso estar atento para não ser pego de surpresa. Se quiser construir uma torre, veja primeiro se tem os meios suficientes. Se não, vai ser objeto de ridículo. Quem construiu a torre Eiffel, soube muito bem calcular. É o primeiro monumento moderno, feito de aço. Está de pé até hoje. Veja se o terreno é sólido. Se não acontece, o que aconteceu com a torre de Pisa? O contrário, começou a inclinar-se. E até hoje, ninguém consegue pôr-la de pé. Duas torres. Torre Eiffel, torre de Pisa. Símbolo do cuidado, da engenharia e do descuido. Se quiser fazer uma guerra, examine suas forças. Se não, poderá ser arrasado pelo adversário, como aconteceu com Hiroshima e Nagasaki. Desafiaram a maior potência do mundo. Resposta, a bomba atômica. Calcule bem, antes de fazer a sua guerra e a sua construção. Amém. Quasei quatro minutos. A importância de hoje do evangelho que foi lido aí, você vê que as coisas, como é tão puro, tão sagrado, né? Quando se pega a mensagem. Eu não estou sabendo hoje que essa parte que foi lida aí, aquele que não abandona tudo que tem na vida para seguir ele, né? Não vai ter nada, né? E gozado que a mensagem de hoje, a primeira palavra foi essa. Eu não estou sabendo lá. Na hora que vai escrever, ele não sabe nada. E é Deus que diz isso, né? Diz ele assim, porque eu fiz uma pergunta para ele, o glorioso bom Jesus, com todo o carinho e respeito que eu tenho com o Senhor, mesmo eu também tendo as minhas falhas, e para ser um santo, não deveria ter. Aí ele diz, e quem não tem, só o Senhor pode saber. Olha só o que ele disse, presta atenção aqui, só no começo. Já não leste que todos aqueles que vierem deixar a sua casa, seus bens, o amor por mim, esse já não pertence mais a esse mundo, pessoal. Eu não estou sabendo lá que hoje era essa parte aí, né? Mas vamos abrir aí o programa com, como foi nosso Criador, Deus, a um só Pai. É isso aí? Conferência para o nosso visitante do programa, Valdir, aí pessoal do Rio Grande. Tchê. Uma vez eu viajei com dois gaúchos cantadores comigo, no caminho. Rapaz, no fim já estava até com o estômago milhado. Era tchê, para cá, tchê, para lá, tchê, para lá. Eu digo, ô, barbarina. Vamos lá, um só Pai. Música Maria de Deus, a um só Pai, para os filhos seus, uma Santa Mãe, Maria de Deus. Maria de Deus, nossa Mãe querida, a mais bela flor, Santa preferida. Maria de Deus, nossa Mãe querida, a mais bela flor, Santa preferida. A um só Pai, para os filhos seus, uma Santa Mãe, Maria de Deus. A um só Pai, para os filhos seus, uma Santa Mãe, Maria de Deus. Música Maria de Deus, a um só Pai, para os filhos seus, uma Santa Mãe. Maria de Deus, Maria de Deus. Maria de Deus, um Deus glorioso, que são nossos pais. Maria do povo, Maria de Deus. Maria do povo, a um só Pai, para os filhos seus, uma Santa Mãe. Maria de Deus, a um só Pai, para os filhos seus, uma Santa Mãe. Maria de Deus, a um só Pai, para os filhos seus, uma Santa Mãe. Maria de Deus, ou seja, uma Santa Mãe. Isso aqui, eu, Pai, Renan, Padre Romali e o Tiago, para falar para vocês, que estão nos assistindo e vendo essa hora. As mensagens desta semana é a mensagem que chama muito a atenção, de toda a humanidade, viu, gente? Você deve prestar atenção no programa inteiro, às mensagens que vai ser lida aqui. E você que já leu, e quem não leu, preste atenção, que a primeira de hoje do programa eu recebi de agora, dia 1º de setembro de 2013, estaremos sempre juntos para desfrutar da nova terra que irá surgir. Você acredita nisso? É, tem muita gente que ainda está... Antes que eu agradeço lá o seu carro, né? O seu carro, olha aí, viu? Bonitinho o seu carro, bem feito, bonito mesmo. Obrigado pelo presente, viu? O seu carro e a... A Lúcia, né? É Macuxi. Já estou falando em japonês, viu? Obrigado pelo presente. A primeira mensagem diz assim, olha aqui, preste atenção, os benefícios sempre foram uma dádiva de Deus, desde o momento em quem criou toda a natureza, para que seus filhos pudessem gozar de tudo que a terra produz. E nela deixou sua paz, para que o homem pudesse viver eternamente, junto com a mulher que também ele criou. Mas, como tinha que acontecer, como aconteceu, um que invejou-se do que o nosso bom Deus criava todas as coisas. Este veio a ser o melhor anjo dele, o criador de toda a natureza. Viu que tudo que estava sobre a terra era demais para um homem e uma mulher. Olha aí, a inveja começou por aí. Por ciúme, veio tentar, depois de ser expulso, por querer se igualar a Deus, onde criou tudo isso que hoje vê no mundo inteiro. Ganância, ódio, inveja. Tudo isso foi ele que criou o capetinho, né? Onde os países mais ricos não aceitam que os pequenos possam gozar do mesmo privilégio, de se ter uma nação só deles. Como agora você vê que vários países estão querendo entrar em guerra. A miséria humana começa por aí. Comandado pelo diabo, para a vez derramar sangue humano. Como já não tem mais quem controle a paz, então está chegando o momento de meu santo filho Jesus voltar para dar a seus filhos tudo de volta, como fez no começo da criação. Um povo que possa viver eternamente sem mais precisar de governante nenhum, a não ser só ele, Jesus, e eu, Maria, que sou sua mãe e esposa. Juntos nós dois viveremos para estar sempre junto por toda a eternidade. Para desfrutar de nova terra que irá surgir, na esperança de alcançar todas as pessoas que vivem por esse dia esperando. Veja, meu filhinho Pedro II, este sonho tão logo irá se realizar, assim como se faz no Natal. Onde a maior parte espera por um presente, principalmente quem menos ganha, que são esquecidos. Tudo isso está prestes a acabar, porque o nosso bom Deus não suporta mais de ver os ricos gananciosos querer o mundo só para eles. Enquanto os pequenos têm que sofrer, passando fome, passando fome, quase tudo, por não ter uma boa morada, onde possam se agasalhar, e muito menos alimentos em sua mesa. Veja que é impossível, nosso Criador, ver tudo isso e não fazer nada, como pensam os traidores, Maria Auxiliadora, Pedro II. Nossa Senhora fala como começou a história do mundo. O melhor anjo de Deus, Lucifer, não se contentou com o que tinha, quis ser igual a Deus. Esse foi o grito de guerra do anjo São Miguel. Quem como Deus, Micael, essa doença, ciúme, inveja, se alastrou pelo mundo. Os que têm muito, não querem repartir. São donos do mundo, fazem as leis em benefício próprio. Mas Deus tem um plano que irá executar, apesar da oposição dos inimigos. Deus fará seu Natal, onde todos esperam um presente. Deus sabe fazer presentes. Tudo que Ele criou é um presente. Mas esse presente, nada tem dos presentes mesquinhos. Os gananciosos fazem para si mesmos. Deus fala de um sonho que irá se realizar. É o sonho de Deus, não o sonho humano. Vamos esperar por esse dia. Amém. São duas horas e dezessete minutos do programa este Palavra Viva de Deus. É a única coisa que nós ainda, graças a Deus, temos, é isso aí, né? A esperança é uma coisa que não morre. Para quem tem fé, para quem acredita. Agora, para quem está em dúvida, é vazio esse momento de desdize que tem fé. Porque a esperança é uma coisa que nunca devia você perder, viu? Sempre esperar o melhor, não o pior. E o que Deus quer é isso. O melhor para seus filhos que acreditam e que honram o pai e a mãe, né? Fora disso aí, minha gente, não vai ter, não, chance. As pessoas vão ficar nadando para toda a eternidade. O que é que temos aí, Aline? A próxima música é o Benho, Dona Marinello, Valdir, Alô e Adriano, oferece para Natalina e Vacaria, e ao pessoal do Rio Grande do Sul. O seu Adão, Neri, Silvino, Eluz e Salete oferecem o programa para o grupo de Rosa Mística, de Matelândia, para o grupo de São José de Medianeira. Também a Joana, de União de Vitória, o seu Clemente, e os pais, Inês e Pedrinho, oferecem o programa para o seu filho Rogério e o irmão do Yuri. A gente oferece essa música para o senhor José de Rolando, de Paraná, e para a Dona Marinello, que dia 21 de setembro vai fazer aniversário. Também a próxima música oferecemos para Maria, José e todos os eclados de Minas Gerais. A Aline, de Rolando, de Paraná, oferece essa música para a Dona Rosália, para sua mãe, Maria Aparecida, para a Isaura, de Viratã, de Paraná, e também para o grande Nivaldo, de Rolando, de Paraná, para a próxima música. Oferecemos a minha próxima música a todos os moradores de Cláudio, Minas Gerais, Maria, José e todos mineiros. Só para o segundo. A flor não é flor, o ar não é ar, se a minha presença não pudesse estar, de Rolando, de Rolando, de Paraná, para a Terra, a terra mundial, então deixaria o mar de sernão. As horas paravam no mundo também, só não acontece por causa do bem. O bem é verdade, o bem é amor Mas são muito poucos que seguem o Senhor O bem é verdade, o bem é amor Mas são muito poucos que seguem o Senhor A flor não é flor, o ar não é ar Se a minha presença não pudesse estar Chuva não caia pra terra a mulher Então deixaria o mar de ser lá As horas para dormir tudo também Só não acontece por causa do bem O bem é verdade, o bem é amor Mas são muito poucos que seguem o Senhor O bem é verdade, o bem é amor Mas são muito poucos que seguem o Senhor Duas horas e vinte minutos Depois vocês vão pedir aí um DVD Um desse aqui, um clipe ali Quase que ninguém roda mais, né? Qual é o que temos aqui? Serei só para ti? Quem é esse aqui? É teu? É, prazer Ah, é? Então, põe isso aí, então Agora aqui é o Pato Bia que vai ler a segunda mensagem Você está pronto, Pato Bia? Tá? A segunda mensagem foi no dia 2, agora de setembro A maior força da natureza está aqui, diz ele Ah, é São Rafael que fala nessa mensagem Eu disse, São Rafael, nosso anjo protetor Não deixe que nenhum de nós venha a desfalecer Pelo aperto que virá daqui para frente Amém? E agora mesmo, eu falei isso para ele E agora mesmo chega aqui um folheto que diz assim O Obama apela ao Congresso Por aprovação, intervenção na Síria E que quer bombardear Então você vê o aperto que vai ser daqui para frente Pato Bia agora Nada se justifica para que este lugar venha a ser palco de destruição Aqui já é considerado o começo do fim dos tempos Então o que nós fizemos é cuidar, não só eu Uma legião de anjos Já estamos juntos com todos vocês Para que neste lugar Nada possa acontecer Por ser o santuário de Deus Pai Taquaras Não é apenas um pequeno lugar E sim um refúgio para os filhos da luz Veja, meu irmão Pedro II Tu estás sendo a pessoa A quem nosso bom Deus colocou a sua assinatura Em tuas mãos Por isso é sagrado este chão A maior força da natureza está aqui E é só olhar com os bons olhos Nas quatro letras Outra obra prima igual a esta nunca existiu Por isso nosso Criador deixou que viesse cair em tuas mãos O seu santo nome Por ser um pequeno Homem que diante dele Nosso rei Tu fazes toda a vontade Como ele vem te pedindo Jamais se viu uma pessoa Nesse fim dos tempos Outro igual a ti, irmão Nós que somos os anjos Já predestinados Desde o começo do mundo Vimos grandes profetas Como Abraão Moisés Elias Jeremias E tantos outros Mas nenhum deles Teve esse privilégio de receber o nome de nosso Criador Do nosso Criador Um enviado primeiro para anunciar o nascimento do Filho de Deus Foi João Mas ele também teve que fazer o que vens fazendo Preparando o povo para receber o nosso Salvador E por uma Teve no fim dos tempos Agora é só Agora é só Todos os irmãos ficarem sempre preparados Para receberem nosso bom Deus Amém São Rafael e Pedro II Conhecemos a história De São Rafael Foi o anjo Que acompanhou Tobias Em sua viagem a Pérsia Para buscar uma esposa Havia lá um demônio Que matava todos os noivos de Sara Mas o anjo Fez um exorcismo espetacular Lançou o demônio para longe A mil e quinhentos quilômetros de distância Da Pérsia para o Egito O anjo fala Que Taquaras Também está defendida Não só por ele Mas por uma legião de anjos Ele lembra Os grandes profetas do Antigo Testamento Abraão Elias Jeremias E outros São Rafael nos afirma Que Taquaras Não é apenas um pequeno lugar Ele fala Aqui está a assinatura de Deus A obra-prima Que nunca teve coisa parecida Quando menciona Os grandes profetas Ele diz Nenhum deles Tive o privilégio De possuir o nome E a assinatura do Criador O livro Palavra Viva de Deus É o maior presente Tão sagrado Como a Bíblia Vamos agradecer Esse presente Quem não valoriza O presente Que ganha Corre o risco De não receber Mais nenhum Amém 2 horas e 26 minutos A pessoa que Que entende A pessoa que sabe Dar valor as coisas Nunca devia duvidar Do que a gente Está fazendo Esse trabalho Pelo motivo Da assinatura De Deus Ali como diz São Rafael Nunca Nunca Desde que o mundo É mundo Nunca se viu Deus fazer A sua assinatura E dar para uma pessoa Pessoas tão queridas Como foi Moisés Abraão Elias Jeremias E São Pedro E assim tanto Por todos Agora nos últimos tempos Muitos santos Queridos Como o nosso querido João Paulo II Viajou o mundo todo Nenhum deles Teve esse privilégio Então não era Para a própria igreja Os Eclesiastos Não querem Crer E aceitar Se Deus assina Como é que eles Não aceitam Por que Então ele diz assim Meu filho Quando chegar o momento Pergunta Para eles O que é que fiz de mal Para eles não aceitarem Natural que existe Falsos por aí Querendo ser Pastor Querendo ser Pessoas Que vêem Mensagem E isso dali Existe Gente boa Mas também existe Muito Mas o meu caso É um caso Diferente Você sabe muito bem Que leu já E que está vendo O programa Que a gente faz É totalmente Tudo diferente Tudo Tudo Em qualquer um deles O meu É diferente De todo Mas diferente Por que? Porque sou o último Da linhagem de Abraão Sou o último Tem pessoas Não, eu não aceito Não aceito Mas eu sei que não aceita Assim como Tomé Não, eu não acredito Que ele ressuscitou Não acredito Você vê Você vê como eram as coisas Não, só se eu botaram A mão na chaga deles Se não Eu não acredito E assim hoje Está o mundo inteiro Não, eu não acredito Não acredito Só que na última hora Quando todos eles vão ver A verdade Aí será tarde Aí você vai ficar A ver navio Para toda a eternidade E não vai ter Mais vida eterna Tiago Tens alguma coisa A falar aí? Tem um recadinho Aqui Tem um recadinho Da Fernanda Ligado com a gente A Fernanda Está em São Miguel Do Guamá Para Um abraço Para o profeta Pedro II Sua família Que Jesus Maria E José Estejam abençoando Cada vez mais Essa família Tão linda E maravilhosa Nos olhos de Deus Boa tarde E salve Maria A Neuza Em Itatiba São Paulo Nosso abraço especial Agradeço a todos Da Capela De Santo Estevão A Sagrada Família E Eugênios E mando a palavra de Deus Pelas orações Que estão fazendo Para a minha perna Pois Ela está cada dia melhor Graças a Deus Peço a bênção Do nosso querido Profeta Pedro II Dos padres conservadores Amém E lembrando Você pode mandar Seu e-mail Através Do nosso e-mail A palavra Viva de Deus Arroba Hotmail.com A palavra Viva de Deus Arroba Hotmail.com Ou ligar para a gente 4733677110 A gente vai ler Seu recado no ar Seu pedro segundo É Ouviu Tiago Já vi isso aqui É uma máquina Preparada Para essa guerra Agora Eu vi Até hoje Eu postei algumas notícias A China Que está se juntando Com a Rússia Se os Estados Unidos Atacar A Síria Eles podem intervir Então pode ser Uma guerra global A China E também a Rússia Estão apoiando a Síria São os dois países São dois países A duas potências mundial Uma potência que não é Militar Fantástica É O O livro A palavra Viva de Deus Não é uma Nem duas São várias E diz ali Mensagem Que alguns países Vão desaparecer Da face da terra Se vai desaparecer Porque uma bomba Dessa vai destruir tudo A Síria Ela tem o maior Nacional químico Tanto é que atacou A população Ela tem mais de mil toneladas De químicos Que é uma tristeza Bombas químicas Mata crianças Mata todo mundo E a Rússia É um dos países Que tem mais bombas atômicas Um dos países Que tem mais Ogivas nucleares No planeta É Pois é Aí que mora o perigo Mas vamos deixar o perigo Para lá E vamos confiar Em Deus Que é o nosso Objetivo E nós Trabalhar para ele Porque na mão de Deus Uma bomba não é nada O que é que temos agora A próxima música Serei só para ti A irmã Cátia oferece Para Maria de Jesus Coelho Madre Maiara Madre Viviane Seu pai Mário Capelin Seu irmão Mateus E para a irmã Aline Conceição Obrigada E a Tânia oferece A próxima música Para sua filha Josiane e Maurício Helena e Lúcia Francisco Adelaide e Terezinha Adriana e Vitor Juliana e Maria de Lourdes E todos que estão Na casa do Eugênio Também para a família Conceição Lá para casa também Lá para lá Deve estar ouvindo E as filhas Lá os filhos Estão ouvindo o programa Minha alma unida está Junto de ti No coração cada pulsa Vibra por ti Vivo por ti Canto por ti Canto por ti Sonho por ti Sonho por ti Anseio por ti Eu não consigo mais viver Sem ser por ti Sem ser por ti E que no dia em que eu morrer Seja por ti Seja por ti Sofro por ti Mundo por ti Choro por ti Choro por ti Amo por ti Amo por ti A humanidade já por ti Seremos pra ti Vivo por ti Canto por ti Amo por ti Amo por ti Agora são duas horas e trinta E são trinta e quatro minutos Programa este palavra Viva de Deus Para quem está nos assistindo Nós agradecemos de todo o coração Você com a sua família Ou o pessoal Ou a dona Rosinha lá de Portugal A Lúcia também As casinhas de vocês A partir de agora Depois dessa segunda Agora já vem A sendo fabricada As duas portuguesas Que vai morar no Brasil Elas estão vendo que A bomba química por lá Vai destruir muito E estão correndo pra cá Vem mesmo Vem que aqui no Brasil Por enquanto graças a Deus Em Taquara já sabe né Taquara ali está a mão de Deus Ali não vai atingir nada ali não Esse tempo atrás Acho que foi esse ano Aquele Aquele vulcão Aqui pertinho do Brasil né Que arrebentou Mas encheu ali em frente de casa ali De cinza Mas graças a Deus não queimou nada Não atingiu nada Mas chegou aqui Onde era aquele vulcão mesmo Que foi no Chile né Foi Chile né Piracicaba 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 da coisa boa lá Saiu melhor O padre mais bonito O padre mais bonito O padre mais bonito A mensagem do dia 3 agora de setembro O caminho é esse Outro não existe Olha a gente presta atenção viu Aqui mais uma vez é a Nossa Senhora Eu disse pra ela Sua benção Santa Mãe de Deus e nossa também Esperamos Esperamos todos os santos dia Por esta graça Que parte de suas santas mãos E ela para toda a humanidade Ela responde O meu dever Meu dever sempre foi esse Como mãe Cuidar dos filhinhos que Deus me deu E porque não da tua família Que vem me pedindo todos os dias por uma graça Como Deus quer Sempre faço a vontade dele Mas tem que partir de sua santa bondade E tudo o que eu peço a ele Ele me concede Veja que eu também posso socorrer em qualquer problema das famílias Aonde existe paz Palavra esta só se dá para quem vem adorando meu santo filho Jesus Com o máximo de respeito Como aqui em tua casa meu filhinho Carinho aqui é o que não falta Se todos soubessem o que é uma família santa Correriam para cá E será assim com todos que vivem dando atenção a este chamado De todos os dias que parte daqui É tudo o que vem precisando Para não pegar ninguém desprevenido Neste caminho não há como errar É só pôr na consciência Que onde está a verdade Ninguém deveria duvidar Mas como tudo tinha e tem que acontecer Os que são contra jamais virão admitir Tudo por culpa dos maus orientadores Uma guerra não se faz por nada Ela começa quando ninguém liga para a paz E é este o assunto de todos os dias Confusão por todos os lados Sem ter mais controle Até dentro da igreja Que meu santo filho Jesus Passou a Pedro Já não se entende mais nada Mas aqui sim O céu todo Sempre junto está Sabe por quê? Porque esta é a verdade Começando por tua família Pedro II Aonde todos Vem adorando meu santo filho O caminho é este Para que se tenha certeza da vida eterna Outro não existe O meu imaculado coração de mãe Sempre foi este Cuidar das famílias Aonde existe o maior respeito Desde o momento que se pode ver Até pelas vestes Honrar um pai e uma mãe É o que menos se vê E quando se vê Não faltam os perdidos criticarem Dizendo que não deveriam Chamando de um bando de loucos Não sabendo eles que é o contrário Esses estão cegos Surdos e mudos Por si só estão jogando Suas vidas no inferno Mãe das dores e Pedro II Nossa Senhora Repete cinco vezes aqui A palavra aqui Aqui em Taquaras Ela repete a promessa que fez a Lúcia De Fátima Eu posso socorrer as famílias Resolver todos os problemas Em Fátima Ela condicionou a promessa A recitação do Rosário Aqui ela condiciona A promessa A adoração Que se faz a Jesus Nossa Senhora É uma palavra esclarecedora Uma guerra Não se faz por nada Toda guerra Tem uma razão E a razão principal É a ganância O egoísmo E a guerra Traz todas as piores consequências Confusão Destruição Uma das guerras Uma das guerras É a oposição Daqueles Que não aceitam A palavra Viva de Deus O livro Chamam seus seguidores De bando de loucos Mas eles É que são cegos Surdos E mudos Diz Nossa Senhora Estão jogando Suas vidas Do inferno Amém Apenas Apenas falta 20 minutos Para as 3 horas Falando em guerra E dá um susto na gente A gente já não sabe mais O que falar viu Não faz isso Outra vez viu Eu sofro da horta tá Por favor O Tiago tem alguma coisa a falar Pode falar Vamos lá trazer mais recadinhas Através da falavisdedeus Arroba hotmail.com É que sua voz é potente Seu Pedro O senhor falou alto Daí deu a sua microfonia né Ah pois é Foi isso Vamos lá recadinha Louvado seja o Pai O Filho E o Espírito Santo Maria Santíssima Salve Glorioso São José Peço a benção Dos nossos sacerdotes Do nosso profeta Pedro II Agradecemos ao nosso bom Deus Por este lindo programa E pelas belas mensagens Que servem para nos ensinar E preparar para a sua segunda vinda Que deve estar mesmo muito perto Ainda ontem de noite aqui Deu uma tormenta tão forte de noite Que parecia já o fim Deu dois estouros tão fortes Que eu nunca tinha ouvido E comecei logo a rezar São já os sinais para os novos Para os não clientes Para verem que há um Deus Mas mesmo assim não ligam Dedico a música Obrigado Senhor Do Zeca e Ladí E Odete Para todos no estúdio Para toda a família Conceição Para todos visitantes E consagrados Todos irmãos Servidores em todo o mundo Com muito carinho Maria Alzira Antônio Dime E grupinho da Alemanha Ligados com a gente Mais recadinhos que chegam Para você que está nos ouvindo A Camila em Altamira Salve Maria Salve Maria Salve Maria Todos os anjos e santos A benção Nosso profeta Pedro II Padre João Patro Bias Saudades desse pedacinho do céu Se Deus quiser em breve Estaremos todos reunidos Abraço para você Tiago Aline Eugênio O Zeca Nosso grupo da Altamira Epira Paraná Manaus Minas Gerais Bahia E todos de Belém Salve Maria Camila Conceição Gomes O Jurandir Tonelo Ligado conosco Em Assis São Paulo Olá Boa tarde Salve Maria A benção Nosso profeta Pedro II Os padres conservadores Padre Tobias E Padre Romo Para toda a minha família Amigos E a todos A família A palavra de Deus Ofereço a próxima música Para minha esposa Maria E filho Eliverton E amigos José Sodara E esposa Cacilda Boa tarde Salve Maria Se o Pedro II São os recados que chegam Através Da palavra Viva de Deus Arroba Hotmail.com Nós agradecemos Viu Para você que está nos enviando Um e-mail aí Muito obrigado É Nós temos Nós temos se aproximando Do Natal Né gente Vem falta Três meses e pouco Né Ou dois meses e pouco Três meses e pouco Né É Para o Natal E E Deus está se preocupando É Com os filhos Que vêm obedecendo Vali já falou Numa mensagem Como se espera no Natal Um presente Vamos 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 que isso aconteça Porque ele disse Que vai chegar Numa hora Que bem o povo Não está esperando Natal Se faz A maior parte Da humanidade Se faz festa Com bebida E com farta Comida E banjando Tudo E os povos Passando fome Vamos que chega Se chegar Este momento Aí o que é que você Vai dizer É Não posso dizer Mais nada Porque tudo Foi bem esclarecido Só que eu não dei Atenção Deixei para a última Hora Como as cinco Tola A pessoa Dentro de casa Um pai Que é Prestativo Que sabe Fazer as coisas Certas Nunca deveria Deixar um filho Querer passar por cima Da lei dele Nunca Porque o pai Perde tudo aquilo Que tem direito A mãe É a mesma coisa Mas como agora Tudo é moderno A filha pode gritar O filho pode gritar E pode dizer Eu vou sair Você interessa Para onde é Qualquer hora Que eu vou voltar É isso aí gente É o que está acontecendo A guerra Não é aquela só lá Onde está Na Síria A guerra Começa Dentro de casa E quando Dentro de casa Existe essa desavença Não tem Deus ali Não tem Você pode crer nisso Como é que você vai dizer Que na sua casa Tem Deus Só porque você fala nele O diabo também fala Como é que os evangélicos Que dizem Que Deus para ele Não é o nosso Deus O deles é que não é É o nosso sim Porque o deles É Não tem mãe Né Deus dele não tem mãe O nosso tem A Virgem Maria Que é a mãe dele E a nossa também Então É bem difícil Encontrar uma casa De família Que faça Tudo certinho Como está pedindo A Sagrada Escritura Bíblia É difícil Não é fácil não Viu gente Você pode ter até Um compadre Ou um irmão Ou uma irmã Mas sempre puxa É Diferente Do que você está Seguindo esse caminho Junto conosco Né Você pode Pode ver Que por você Usar uma Uma senhora Ou a moça Um vestido Comprido É cafona É a primeira coisa É cafona Agora Se está Bem dizer Nu Aí sim Aí Aí não é cafona Aí a pessoa está certa É isso que o diabo quer Essa confusão E perante a Deus Jamais Chegará Uma pessoa Porque o O senhor Que está me vendo E ouvindo Escutando Eu gostaria De perguntar Para a senhora Principalmente A senhora Se de repente Chegasse Na sua casa O seu marido Que saiu A trabalhar Ou dar um passeio Ele chegasse Em sua casa Vestido de mulher Uma saia Ou um vestido O que é que a senhora Ia dizer para ele Ei marido Que vergonha A senhora Já ia dizer né Eu não esperava Por Por essa hora De me fazer isso Me trair Porque hoje Está casando Homem com homem Então Pode acontecer isso E está acontecendo Marido Abandonando a mulher O que é que a senhora Vai dizer Não é possível assim Meu Deus Que vergonha Não é possível Os filhos do mundo Agora vem meu marido Vestido de mulher E o que é que a senhora Vai e acha Que Deus vai dizer Da senhora Que pouco se vê Mulher com seu vestido O que é que você acha Que Deus vai dizer Vai dizer aquilo Que está na Bíblia E você não quer aceitar Agora Se seu marido Puser um vestido Aí a senhora A senhora vai dizer Isso é uma vergonha Eu não quero nem saber de ti Agora O marido Que devia impor Não mulher Eu casei contigo Quando casei Foi com vestido Não foi vestida de homem Então Por essas Pequenas coisas Acha que a pessoa Não tem nada a ver Para perder a sua alma Tem sim É falta de Obediência Passarão o céu E a terra Mas não passarão As minhas palavras E se ali escrito Está que a mulher Não se vestirá de homem Nem homem de mulher Vai se cumprir E ai de ti Você que está temando Até o fim Que isso não vai existir Vai sim Passarão o céu E a terra Mas não passarão As minhas palavras E ai daqueles Que terá um só tio dela Alô 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 A Ana de Bertioga A Ana A Joana E também O seu botezinho O pessoal de Lavras Vai chegar agora à tarde Participar das santas missas Aqui com a gente Sim O padre José Cosme Vai fazer quatro batizadas Hoje Inclusive Vai batizar meu netinho E ele pede Para avisar Que Terça-feira Ele está indo para Recife Vai permanecer lá Por dez dias Tá bom Tá bom E a gente agradece Aqui E por esse tão abençoado Programa que nós temos Todos os sábados Essa graça tão grande Que Deus dá para nós Através do Senhor Obrigado E dos nossos queridos Sacerdotes E da Aline Que está aí sempre Trabalhando para nós Esses meninos aí Obrigado Seus filhos E o Tiago Fazendo esse trabalho Abençoado para todos nós Que o pessoal de Recife Então fica aguardando Que terça-feira E o padre José Está aí então Sim Não, o padre José Está aqui Ele vai para Recife Terça-feira Ele está aí Mas estará no Recife Terça-feira Sim, ele vai permanecer Naquela região Por dez dias Está bom Está bom Pessoal lá Então aguarda Faça um pirão Ele a Conceição Especialmente para a Silvana Nós agradecemos Aos nossos visitantes O senhor Adão Gabriel oferece o programa O poder de Deus 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 Ninguém mais aguarda Ninguém mais aguenta As calamidades Jesus volta e logo Tenha piedade Ninguém mais aguenta As calamidades As calamidades Que a própria ciência O poder de Deus Não mais reconhece O poder de Deus O que será de nós O povo escolhido O povo escolhido Fica sem resposta Nem vão dar ouvido Para a nossa voz Para a nossa voz O povo escolhido Fica sem resposta Nem vão dar ouvido Para a nossa voz Mas sempre foi dito Que a voz do povo É a voz de Deus que está sobre nós Jesus, volte logo, tenha piedade Ninguém mais aguenta as calamidades Jesus, volte logo, tenha piedade Ninguém mais aguenta as calamidades Cinco minutos e faltam para as três horas Programa este Palavra Viva de Deus O pessoal lá dos países europeus que está nos vendo e ouvindo Vocês prestem atenção, você vê como o Brasil Principalmente em Santa Catarina, Paraná, Rio Grande Agora nesse inverno nosso aqui Olha, é quase como se fosse, olha, presta atenção Dá um close aí, esse jornal É que como se fosse lá os países europeus Coberto de neve, coisa quase inédita Que aqui no Brasil quase não tinha isso aí Aqui tem fotos aqui É como se fosse lá no Canadá Deixa eu ver aquela ali, mostrar para os países aqui Olha aqui, olha só aqui, a neve aqui Você vê É bem perto aqui, olha aí Uma aqui tem a neve Aqui, olha só isso aqui Essa aqui, dá um bem close aqui Olha só aqui, coisa que quase no Brasil não existia isso Então você vê que até a natureza está mostrando O que prometeu na mensagem Está se cumprindo, gente Então é bom que você fica de olho aberto aí Porque agora com esse clima de guerra Que está querendo começar É bom que você vá se convertendo já, amigo, viu? Não deixe para a última hora Porque é triste você perder De viver eternamente, né? Um jovem Um senhor que hoje, como eu estou quase com 80 Gente, que a minha irmã está com 91 Voltar a ser jovem outra vez Agora, se você não acredita Então você já não tem mais nada para acertar com Deus Porque você não está acreditando Mas tudo isso vai acontecer, viu? Faça todo o possível, como diz Jesus Passar por essa porta Que muitos vão querer e não vão conseguir O que é que nós temos agora É a quarta mensagem Aqui? A quarta mensagem, isso, né? Ah, isso mesmo, né? Vamos lá São apenas quatro minutos Que faltam para as três horas Preste atenção Você sabe que eu Esse que passou essa mensagem aqui Esse que passou essa mensagem Gozado Eu, quando era pequeno A igreja onde lá eu me criei O padroeiro é São Nicolau Então, eu admirava de ver aquela imagem, né? Quando a gente começou a entender Desde seis, sete anos, assim, no sítio Você acha que coisa linda? Que imagem linda E um dia eu peguei O caderno de desenho da escola Peguei os lápis de cor E fiquei mais uma hora, duas horas Dentro da igreja Olhando todo o detalhe deles E eu copiei direitinho, rapaz Agora, passando a mensagem Ele recorda daquilo Você vê que as coisas, né? Vê, eu estou com Estou com setenta e oito Eu vi, já faz uns setenta e um Setenta e dois anos atrás Que aconteceu E ele diz aqui, ó Preste atenção O presente que sempre dás Aos mais necessitados Este é o maior Que diz ele Eu disse então Irmão São Nicolau Olhai também por nós Considerando Considerado foste O santo que distribuía presente Para os pobres Por ter piedade Que Deus sempre te ilumine Como és, irmão São Nicolau responde Que está quase chegando A época de presente Ele responde Olha, presta atenção Criancinhas Todas as crianças Estiverem me ouvindo e vendo Presta atenção, tá? Para vocês aprenderem Responder Para os que não crer Diz ele Um coração Que sabe repartir As coisas Que tem Sempre a mais Deixa de ser Prisioneiro Pessoa que sabe Repartir Deixa de ser Prisioneiro Esse já Já se conhece Que vive em plena Santidade Porque a caridade É uma das virtudes Que mais agrada a Deus Já sabe disso Não é, irmão Pedro II Já olha Olha agora O que ele diz aqui, ó Já olhaste em mim Quando eras pequeno Ainda na minha imagem E desenhaste Desde aquele momento Já vi Que eras a pessoa Escolhida por Deus Para vir anunciar A segunda vinda Gloriosa de Jesus Nosso Salvador Naquela hora Ele já viu Que eu já estava Predestinado para isso Diz ele Adiantaste bem cedo Para ajudar Os necessitados Coisa que pouco Se vê Nesses tempos De tanta confusão Sabes, irmão Que uma pessoa Que sempre olha Pelo lado mais fraco Nada neste mundo Pode tirar Essa dádiva De Deus Foi assim Com todos Que se tornaram Santos Como eu O que quer O que quer Me imitar Agora ele diz aqui, ó O que quer Me imitar Não tem nada A ver comigo Esse tipo Esse tipo de imagem Não é A serviço De Deus E sim Do comércio Para chamar A atenção Para o Natal Onde as crianças Mais pobres Nada ganham A ilusão Começa por aí Então eu disse Para ele São Nicolau No momento Quando tudo isto Vier ser Esclarecido Que tudo isto Não passa De uma farsa Como vem Enganando As criancinhas De quem É a culpa Agora eu vejo Só o que ele fala A culpa Cairá naqueles Que pensam Em seu lucros E não no amor Verdadeiro Todas as armadilhas Já diz tudo Nunca foram boas Essa é mais uma Olha aí agora Papai Noel Figura esta Que não está Na Bíblia Foi o próprio Homem Que inventou E se a própria Igreja Nada diz Sobre este assunto E a esclarecer Cairá a culpa Para todos aqueles Que vierem A concordar Nunca se deve Esquecer Que o presente De Natal É o menino Deus que dá Apenas Eu fui Um escolhido Para ajudar Os mais fracos Como tu vens Fazendo Meu irmão O presente Que sempre Dás Aos mais Necessitados Este é o maior Dando a vida Por seu semelhante Esse tempo todo Ensinando Amar Ao nosso salvador E adorar A Jesus sacramentado São Nicolau Quem foi São Nicolau Ele nasceu No ano 275 Na Lícia Na Turquia Distribuiu a fortuna Herdada por seus pais Entre os pobres Logo criou fama De doador De presentes Era um tempo Difícil De perseguição Contra os cristãos Mas logo Apareceu O imperador Cristão Constantino Que deu liberdade Para os cristãos Ele participou Do concílio De Niceia 325 Onde se proclamou A divindade De Jesus Todos Viam em seu corpo São Nicolau As feridas Feitas Durante as perseguições O imperador Constantino Sinal de veneração Se ajoelhou Para lhe beijar As feridas Seu nome Ficou muito popular Até na Rússia Onde é comum O nome Nicolau Por causa De sua generosidade Sua fama Ficou ligada Ao Natal E a doação De presentes Atualmente O santo Foi esquecido Se transformando Em outra figura Papai Noel Papai Noel Nada tem a ver Com São Nicolau Apenas roubaram Sua fama Criando Uma farsa Ligada Ao comércio Amém Até isso Está escrito Ninguém chamará De pai A um ser Como esse Que eu chamo Papai Noel Como os Bandistas Os pais De santo Tudo isso É condenado Pela Bíblia O pai É um só Natural Que meus filhos Chamam de pai Mas isso Porque Eu e a mulher Pusemos no mundo Mas para nós Todos É um só Pai E como é que eles Botaram papai Noel Que pai Como diz aqui A mensagem Isso é o comércio Você pode ver Você pode já Começar a ver Aqui já No balneário A gente já vê Uma loja Menino Jesus Quais não se vê Quais não se vê Menino Jesus É Então põe Papai Noel De todos os tipos É descendo Paraquedas É subindo Parede É dentro do carrinho É Agora tem cabimento Isso aí gente Tirar das crianças O que deveria Fortalecer a eles Olha Pai A mãe Os professores Olha vocês Não esqueçam Esse negócio Papai Noel Isso é só Uma coisa Que não serve Para nada Agora vocês Lembrem-se Que no dia de Natal Vocês devem esperar Menino Jesus Ele sim Ele é que vocês Devem rezar Esperar Porque é só ele Que pode dar esse presente Mas infelizmente O comércio tomou a conta E não adianta Botar na cabeça Eles não aceitam Eu não aceito Mas a confusão Tinha que ser assim mesmo No fim dos tempos O que é que nós temos aí A Dona Maria Batista Maria França Maria do Carmo Oferece a próxima música Para todos que estão aqui Na casa do Eugênio Pelo aniversário de Wesley Para todos da cidade De Guarajá, São Paulo E a Maria Eli Oferece o programa Para o pessoal De Rolando e Paraná E o Vitor Pequino Oferece o programa Para o pessoal De Londrina Valdemir E Marlene Pequina E JTR E Inês Oferece Para Cícero Mariano Francisca Netinho Ana e Joana Dark José do Norte Ceará A música Ninguém pediu Obrigado senhor A música do Zeca Que pediram Eu avisei O Eugênio Esqueceu É a música do Zeca Obrigado senhor Ah pois é Pois é A do José Qual é a música O nome Obrigado senhor Obrigado senhor Tá Tá show já Nossa noite de sono sereno Obrigado senhor Obrigado senhor Obrigado senhor Obrigado senhor Obrigado Obrigado senhor Obrigado Obrigado Jesus A esperança De ver muita paz Vez a guerra Que tudo devora De ver o homem Pensar no futuro Não destruindo A fauna e a flora Pela certeza Que temos na alma Que o senhor Vai ouvir Nossa voz Pelo amor Em que acreditamos Nos é na terra Aqui dentro de nós Agradecidos Cantamos com fé E o nome Iluminados Por divina luz Obrigado 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 Senhor Obrigado Obrigado Jesus Obrigado Obrigado Senhor Obrigado 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 Jesus São três horas e nove minutos, Tiago. Vamos para lá, vamos falar, Tiago. Vamos lá, sempre do segundo, através da palavra de Deus, arroba hotmail.com, chegando bastante e-mails aqui. Peço perdão, desculpa para os irmãos, que semana passada, né, deixei, fiquei levando vários e-mails, porque tivemos um problema no hotmail, né, o site, o e-mail, né. Agora, consegui entrar nos e-mails, vou ler, se der, todos os e-mails hoje, se Deus quiser. Vamos rapidamente aos e-mails, então, que eu estou devendo aqui, já os de hoje. Aqui é o Enrolante de Paraná, boa tarde a todos vocês, Salve Maria e São José, pedimos a bênção ao nosso profeta Pedro II, padres conservadores, graças ao bom Deus, estamos aqui vivendo e vendo e ouvindo os assuntos sagrados que vêm do céu. Através da palavra Virgem de Deus, Salve Maria, capela de Santo Estevão. Josélia Martins de Oliveira, em São José dos Pinhais. Boa tarde a todos, Salve Maria, Salve Jesus, São José. Primeiramente, gostaria de pedir uma bênção especial para a saúde do meu cunhado, Dário Barreto Sobral, que durante essa semana não está passando muito bem. E agora há pouco foi levado para as pressas, para o SAMU. Sua bênção, meu querido padre Rômulo, padre Tobias, sua bênção, meu querido profeta Pedro II, eis nossa apota, voz dos céus. Muita paz, amor, harmonia em todas as famílias. Um grande abraço a todos no estúdio e também aos que estão acompanhando pela internet. A Paula Lucec, União da Vitória. Abraço a música que a minha filha Elizabeth nos mandou. Eu retribuo com a próxima música para ela, para a sua família. E ofereço também para o nosso querido profeta Pedro II, para o padre Rômulo, para Tobias, Aline, Eugênia e Sabino, Tiago, para toda a família Conceição. Agradeço se for atendido. Então, foi atendido. Josiane Prestes, em Gravataí, Rio Grande do Sul. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria. Estou hoje aqui para agradecer pela vida dos meus pais, o Ozi Prestes, Tânia Prestes, e dizer que eu os amo muito. Que Jesus e nossa Mãe Santíssima os tragam de volta em segurança. Peço também pela saúde das minhas primas, Maria de Lourdes e Juliana. Uma ótima tarde a todos e a paz de Cristo, Josiane Prestes. Maria Silva. Salve Maria de São José. Peço a bênção aos profetas Pedro II, o padre Rômulo. Dedico o programa de hoje à minha mãe, que faz aniversário terça. E a todos, a palavra de Deus. O Santiago da Silva e São José dos Pinhais. Olá, Salve Maria. Para todos os programas, mais um abraço especial para todos vocês. Peço desculpas e vou mandar outra poesia para ser lida. Obrigado. Deus abençoe a todos. O José Santiago da Silva, que mandou uma poesia que não chegou. Pode mandar. A gente vai ler com todo carinho. Seu Pedro II, são os e-mails que estão chegando através da palavra de Deus, na robotemail.com. São três horas e doze minutos. Vamos lá, então, com a quarta mensagem. Isso aí, a quinta, né? A quinta mensagem, né? A quinta mensagem, Aline Valer, que é da Nossa Senhora mais uma vez. Quem ama nunca será desprezado. Foi dia agora, dia 5 de setembro, que eu recebi essa mensagem. Aline. Aline. E por dar sempre foi bom para quem tem um bom coração diante de Deus, nosso Criador. Tu sempre recordas, meu filhinho, das coisas boas que já passaste na tua vida. Só não ligas nos momentos das dificuldades, porque tua alma sempre livre está para meditar só o que há de melhor e não o pior. É assim que deveria pensar toda a humanidade, sempre agradecer a Deus e não reclamar. Olhem bem como foi a vida de Jesus, pelo que ele passou e eu também, que tive um só filho e tive que ver todos os seus sofrimentos, sem poder fazer nada, mas não deixou de dar a paz para todos os profetas e seus discípulos. A alegria dele foi ter os que seguiriam os seus ensinamentos. E quem te ouvir, meu filhinho, é como se estivesse ouvindo a ele, porque juntos estamos contigo. Então, ninguém deveria duvidar de ti, muito menos do livro A Palavra Viva de Deus. Este livro já é um bálsamo para todos aqueles que vêm acreditando, onde mostra toda a verdade, onde um bom leitor começa a meditar, palavra por palavra, que aqui já foram escritas. Esta é a melhor maneira de recordar, como a vida de cada um que procura ver somente a verdade. Por isso é tão bom recordar sempre, que a vida vale muito mais do que qualquer tesouro do mundo. Quando começa a pensar nas coisas boas que virão, até para quem vem sofrendo um pouco nesses últimos tempos, tão logo irá passar tudo isto. Quem ama nunca será desprezado, mesmo que sofra por um pouco a mais. Deus jamais se esquece dessas pessoas, porque ele sabe que esses sofrimentos muitos são por amar tanto a ele, como a mim também e José. Eu e José sofremos também, mas não deixamos de meditar muitas vezes naquilo que nos ensinavam, que a vida já é uma surpresa para quem sabe amar e perdoar, e não reclamar. Um filho ou uma filha que vier a reclamar de um pai amoroso e uma mãe que pôs no mundo, esses nasceram cegos, não conseguem ver a verdade, e a verdade já se pode ver por toda a natureza, que não reclama ao nosso Criador. Só os homens ingratos e mulheres. Nossa Senhora declara que o livro Palavra Viva de Deus é um bálsamo. Bálsamo se coloca nas feridas para aliviar os sofrimentos. Realmente, se estamos atentos às mensagens, temos um bálsamo poderoso. Basta lembrar aquelas palavras que voltam continuamente. Os que seguem o profeta já são filhos da luz. Os que leem e creem no livro já podem se considerar canonizados. Sou eu dialogando com vocês. Nossa Senhora repete várias vezes a palavra verdade. E nós queremos o quê? A verdade sempre foi objeto de busca, de interrogação. Todos os filósofos e cientistas só tinham o objetivo, descobrir a verdade. Pilatos pergunta a Jesus, o que é a verdade? Não estava muito interessado, que não esperou pela resposta. Nossa Senhora fala, a vida vale mais que todos os tesouros do mundo, quando se começa a pensar nas coisas boas reservadas por Deus. Nossa Senhora dá a entender que a natureza é mais sensata que o homem, porque nunca reclama de Deus criador. Amém. É, o reclamar é querer dizer que não está satisfeito com as coisas que Deus nos oferece. Eu sempre fazia o máximo possível para não reclamar. Eu sofria calado, quieto, para não ver ninguém, eu vendo reclamar, e nem mesmo não fazia particularmente, não reclamava. A única coisa que eu fazia era só pedir que ele me desse força, me desse força, para continuar o trabalho. Porque, meus amigos, no mundo que nós estamos vivendo hoje, você vê que é uma coisa, principalmente para quem tem idade, é totalmente diferente dos anos 50, anos 60, é totalmente tudo diferente, tudo, tudo. É no linguajar, é nas pessoas que não sabem ensinar os seus filhos, é o mau comportamento, as pessoas entrarem na igreja, parece assim como se fosse um salão, entra como quer, e os próprios dirigentes não dizem nada, não falam nada. O que chama mais atenção, e que às vezes a gente começa a pensar no cumprimento da Bíblia, é que na época que Jesus esteve na Terra, os seus 33 anos, está bem claro que ele disse, que quando chegaria a época, o momento do regresso dele, ele diz, bem claro, quando o filho do homem foi rejeitado novamente. Agora, eu pergunto para ti, que estás me vendo através do companheiro, você tem dúvida disso, do nosso serviço, do nosso trabalho, você tem dúvida? Por que que você primeiro não olha lá dentro da igreja, que está uma falta de respeito? Para você tirar a conclusão, o que nós, e eu, o padre Tobir, o padre Roma, a minha família, estamos fazendo para com Jesus, dando tudo o que ele precisa de máximo de respeito. se ele disse, antes da vinda gloriosa, ele teria que ser rejeitado novamente. E você vê com seus olhos, que o Santíssimo não está lá mais no centro. E por que que você tema, 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 e está junto com eles? Você sabe que na hora, não vai ter perdão, porque você concorda com isso. Meu Deus, só um cego que não enxerga. Ó, eu entro na igreja, o Santíssimo não está no centro, vou dobrar o joelho para quem? Para quem? Porque todos que chegam na igreja, diretamente já vai dobrando o joelho para adorar o Santíssimo Sacramento. Mas se não está, e você tema, ah, lá tem padre, lá tem tudo, você é. Mas aí do homem que acredita no outro. É. Você quando vai falar com o prefeito, você não vai falar com a parede, você vai querer falar com o prefeito. Se você vai a Brasília, se já está em marcado, falar com a presidente lá, você vai querer falar com ela, você não vai falar com o outro. Assim é com Deus. Você entrou na igreja, você vai fazer suas peças, suas orações, você vai falar com Deus, o Santíssimo Sacramento, que é o corpo presente de Jesus. Você chega lá, não tem, está lá do lado, abandonado, aí cumpre-se o que ele diz. Primeiro, o filho do homem tem que ser rejeitado. E você, católico, é tão cego, que você continua temando, assistindo lá, que não existe mais Cristo. Nós temos a música agora. A música de recordações, irmão Gabriel oferece, para sua voz, seu avô, dona Silvia, seu Pedro de Cascavel, para as madres de Viane, Ivanilde, dona Maria, cidadora de Pernambuco, e a dona Judite, Cecília oferece a próxima música, para Alexandre, Augusto, Martins, que faz aniversário, dia 8 de setembro, e para o Vicente Fequete, dia 10 de setembro. E a Carme, Ivete e Socorro, oferecem a próxima música, para Sebastião, que faz aniversário hoje. A CIDADE NO BRASIL 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 O que ficou pra trás é uma vida cheia de recordações. Porque soube amar muitos corações. Então, meu amigo, não perca a esperança. Ouça o que eu te digo, tenha confiança. Nossa juventude, breve vai voltar, diz nosso Senhor, só quem soube amar. 3 horas e 25 minutos. O primeiro, o filho do homem, que diz assim, vai ser rejeitado por essa geração. Está em São Lucas, capítulo 25, versículo 17. Se você quiser, estava com dúvida, então pegue a sua Bíblia e leia. Está em São Lucas, capítulo 25, versículo 17. E se ele ser rejeitado por essa geração. Ou, Tiago, tem alguma coisa a falar? Porque nós temos duas mensagens. Vamos lá, senhora segunda, mais e-mails, através da palavra de Deus, arroba o hotmail.com. Agora estão chegando os e-mails, irmãos. Resolvemos aqui, o problema é do hotmail, né? Que mudou para o outlook, aquela coisa toda, né? Vamos lá com mais recadinhos, através da palavra de Deus, arroba o hotmail.com. A Neusa em Itatiba, deixe-se de boa tarde. Nossa capela da Sagrada Família. Mandamos um abraço ao Eugênio, irmão, na palavra de Deus. Pelas orações que estão fazendo para a minha perna, pois cada dia está melhor. A Mara Regina, em Porto de Mar, com Pelotas, Rio Grande do Sul, deixe seu abraço especial. A Terezinha de Almeida Rabone, em Campinas, São Paulo, com muita alegria por ver a Cláudia, já recuperando o equilíbrio físico para receber nosso Senhor, que tão logo virá. Obrigado, profeta, pela ajuda em falar com Jesus sobre a Cláudia Precisava. Gostaria de ouvir a música Volta, Jesus. Obrigado e salve, Maria. Moacir, em Cuiabá, Mato Grosso. Amém, os profetas, pelos segundos, os padres conservadores e divulgadores. Dia 14 de setembro, sábado que vem, é o Dia da Honra, a Sagrada Cruz, onde posso encontrar essa oração. Vocês poderiam disponibilizar no site. Vamos falar com o Eugênio. Tá bom? Moacir, ligado conosco, em Cuiabá, Mato Grosso. Doutor Sidney e Silvio, em Patrocínio, em Minas Gerais, nesse fim de semana, comemoraremos o aniversário de Nossa Senhora Maria de Nazaré, Mãe de Deus e Nossa Mãe e Senhora dos Anjos e Santos. E felizes estamos aqui em casa com a irmã Cacilda e o irmão e a irmã Carminha. E a minha tia Lourdes e João Batista, que estão ouvindo pelo meu celular o programa. E a irmã Cacilda está mandando um abraço a todos que estão aí muito bem, se recuperando, graças a Deus, por intercessão de Maria Santíssima. E todos aqui estamos oferecendo no programa de hoje as músicas para Maria Nossa Senhora. E nessa semana, o arcanjo São Gabriel passou a mensagem falando da importância da palavra de Deus, que compõe quatro letras. Deus, significado com os quatro serafins que assistem diretamente a Deus e as quatro estações do ano e os quatro pontos cadeais, norte, sul, leste e oeste. Esse é o significado da palavra viva de Deus, que está com o nosso profeta. Que Deus ilumine e guarde todos os filhos da luz. Doutor Sidney, turma de Minas Gerais, São Pedro II. Agora então vamos para a penúltima mensagem do programa de hoje. Eu recebi ontem, dia 6, e São José que fala bonito, viu gente? Fala bonito mesmo, como todas elas, né? Diz ele, para ter Deus é preciso urgentemente ouvir somente a verdade. Eu falei para ele, São José, irmão, em todo o tempo que você viveu na Terra, tinha noção do que hoje você vê, que o homem chegaria ao ponto de abandonar um Deus que nos criou por um Deus da mentira, Patobias. Quando chega o momento de tu falares, meu irmão Pedro II, ninguém deveria ter dúvida. A razão de uma boa vivência está aqui contigo, verdadeiramente. Não há mais lugar na Terra em que a violência não exista. Tudo está diferente. Já não se vê mais um povo que venha a reconhecer que não é possível viver sem Deus. Mas para ter esse Deus, onde podemos estar? É preciso urgentemente ouvir somente a verdade. E a verdade está aqui contigo. Tudo que tinha que acontecer já vem acontecendo. A oração que deveria ser, em primeiro lugar, nas famílias, trocam por um prazer que não leva mais a nada, que são esses aparelhos que não servem para nada, tirando... Que não servem para nada. Tirando até das criancinhas a sua inocência, vendo o mal que o diabo mostra violência e desrespeito que já ultrapassou demais. Para isso, os próprios pais fazem questão de que seus filhos aprendam, desde o menor até o mais velho. Só se vê com celulares na mão, e não mais um rosário. Quando chegar o momento, que já está chegando, de separar as oveiras dos cabritos, mais da metade da população da Terra perderão tudo. O celibato sempre existiu para que viesse a humanidade a crer em um só Deus. Ali diz o celibato, é que deveria estar falando sobre esse assunto, né? O celibato sempre existiu para que viesse a humanidade a crer em um só Deus. Mas, o que é que se fala hoje? Então, eu disse, São José, o que você vê? Como eles estão agindo sem ligar para mais nada? Como esse assunto vem acontecendo comigo? Irmão, é lamentável dizer a esse povo que vem te acompanhando que não ligue para esses que não aceitam esse regime, como aqui se ensina toda a verdade. O burro, quando é empacador, o dono deixa que morra, se não serve para servir. Então, nada mais resta, a não ser dar um fim. É isto que irá acontecer tão logo com esses que só vêm envergonhando até as criancinhas, que são piores do que animal. São José e Pedro II deram essa mensagem. São José fala É preciso urgentemente ouvir a verdade. A verdade está aqui contigo. Ouvir a verdade. A grande preocupação do homem sempre foi achar a verdade. Os filósofos sempre perguntavam o que é a verdade. Todos os povos tinham seus templos, onde os devotos iam perguntar sobre os seus problemas. Em Roma, eram os vates que moravam no lugar hoje chamado Vaticano. Lá, os sacerdotes respondiam as perguntas sobre os problemas da vida. Na Grécia, era Delfos, cidade onde todos os sacerdotes davam respostas. Ninguém gosta de andar ao léu, sem rumo, sem endereço. Os árabes criaram uma palavra. Andar à toa. Toa significa vagar pelo deserto, sem orientação. Os viajantes sem guia no deserto só viam areia de todos os lados. Vagavam sem saber para onde ir. Se isto vale para um viajante, imagine a viagem mais importante para a eternidade, para a vida eterna. A mensagem de hoje em fala, a verdade está aqui, contigo, muito mais clara e segura do que as respostas dos sacerdotes e dos deuses. A grande meta dos cientistas é descobrir os segredos da natureza, as verdades aqui debaixo. O importante é focalizar outro tipo de verdade, aquela que leva lá para cima. Amém. E vamos também a chamar a atenção das pessoas. Quando você passa a vir, principalmente amanhã, domingo, à missa, natural que pode andar com o seu celular para atender um chamado com urgência, mas quando entra na igreja deixa o seu celular dentro do carro, porque é tão chato, você está assistindo à missa, o telefone toca dentro da missa e fica, isso não é bom, sabe? Você pode ter, mas quando entra na igreja deixa dentro do carro. E outra coisa, até para comer, eu já digo isso também, porque tem netos meus que é isso, está comendo o celular, aquele joguinho, aquelas coisas, nem para comer não deixa, meu Deus do céu, parece assim uma coisa que não dá para passar sem ele. Tem gente que fica durante o programa lendo a composição do açúcar, ao pato abisso. Pecado também, não é? Não, ele está botando na minha cabeça que o açúcar não serve para mim, mas eu já sei, eu conheço, eu conheço isso aí, há muitos anos, há muitos anos. O que tem para ler? O pato abisso, nós estamos falando em Deus, não estamos falando em Deus, não estamos falando em Deus, aqui se fala em Deus, pássua, deixa, deixa, momento de saúde com o pato abisso. Olha, o que nós temos agora aqui, presta atenção, viu? A próxima música agora, que nós vamos, a Aline que vai cantar, foi tirada do fundo do baú, essa música que estava engavetada, encalhada, foi gravada e ficou encalhada, Jesus está voltando, a Aline canta, ele que é a compositora, pela maneira do carro. É do CD de Natal, vai voltar agora, é, CD de Natal, não? Cris da Luz? É, mas você acha que tem também no Natal também, no Natal. Ela é a maior compositora do mundo, é a única que ela fez, Jesus está voltando. Ah, tem mais duas, né? Vamos lá, então, com a música. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Jesus, o Senhor está voltando O Senhor está voltando, meu querido Jesus Seja bem-vindo à terra de Santa Cruz Seja bem-vindo à terra de Santa Cruz Obrigada, ó Deus Pai Ao Divino Espírito Santo Virgem Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe Que gerou o nosso Salvador Ao anjo Gabriel Que Deus mandou do céu Anunciando a Maria Que Jesus dela nasceria Jesus, o Senhor está voltando O Senhor está voltando, meu querido Jesus Seja bem-vindo à terra de Santa Cruz Seja bem-vindo à terra de Santa Cruz Ao querido São José Couve a mais sublime missão Junto com Jesus e Maria Que formou a Sagrada Família Jesus, o Senhor está voltando 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 Seja bem-vindo à terra de Santa Cruz Seja bem-vindo à terra de Santa Cruz Vamos povo brasileiro Vamos juntos reunir Para uma grande festa Jesus vem morar aqui Glória a Deus, Pai Glória a Deus, Filho Glória a Deus, Espírito Santo Com todos os anjos e santos Jesus, o Senhor está voltando O Senhor está voltando, meu querido Jesus Seja bem-vindo à terra de Santa Cruz 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 21 minutos que faltam para as 4 horas Nós temos mais esta mensagem Que depois tem um pedacinho da outra já Apontando já há muitos anos atrás Essa guerra que está para acontecer Mas vocês prestem atenção Na mensagem de hoje Que ninguém ainda ouviu É pelo motivo que ela pode ir para a internet Depois que eu ler Eu lendo agora você vai ver Como é o que nosso bom Deus Está nos orientando e pedindo Você presta atenção que a mensagem de hoje É linda, linda mesmo É só prestar bem atenção Diz ele Aqui contigo jamais alguém perderá Se não vier ter mais dúvida Mais alguém perderá Se não tiver dúvida Eu disse glorioso bom Jesus Com todo carinho e respeito que eu tenho com o senhor Como eu também tenho minhas falhas E para ser um santo Não deveria eu ter E ele diz E quem não tem Eu disse Só o senhor pode saber Ele continua falando Olha, diz só Quando eu abri o programa Foi falado nesse assunto Eu não estou sabendo Mas Deus que viu tudo Sabe tudo Ele já Botou nas primeiras palavras Ele disse Já não leste Toda aqueles Que vierem Deixar a sua casa Seus bens Por amor a mim Este já Não pertence mais A este mundo São Marcos 19 Capítulo 29 E é que está Acontecendo contigo Meu filho Pedro II Por mim Abandonaste O caminho Que te levava Sentiste Desde o momento Que te chamei Algo muito mais Do que aquilo Que tu pensavas Ficar rico Para ajudar os pobres No teu pensamento Pois te digo Meu filho O maior presente Que vens dando A cada um Que vem chegando É o que vens fazendo Aqui todos eles Encontraram O maior tesouro Que sou eu Vosso salvador Todo direito De um homem Prestativo Que vem me dando Ouvido Passou da miséria Humana Para um lugar Que não tem mais fim Então Meu filho Pedro II O que tu querias Ser rico Para ajudar Os pobres Fizeste E não foi em vão O que adianta Ao homem Ganhar toda A riqueza Que ele quer E depois Viver perder A sua alma São Lucas 9 25 Mas aqui contigo Jamais Alguém Perderá Se não vier Se não vier A ter mais dúvida Veja que a fonte Que pode matar A sua sede De água pura Está aqui em Taquaras E sou eu Junto contigo Desde o momento Quando te chamei Nem um dia Me afastrei E separei Mais de ti Então As tuas Pequenas falhas Diante de bilhões De pessoas Na terra É quase nada Por isso Todos os que estão Já Comigo Te admiram Por ver Um varão Tão lúcido Diante deste povo Que vem Te acompanhando E tudo isso Mostra que o céu Sem limite Começa Por aqui Esta é a razão Desse teu ensinamento Pelo poder Do meu santo espírito Que sopra onde quer E nenhum homem Pode tirar Esse direito Que tens Meu filho Quando todas Essas coisas Forem Realizadas Por mim Então Os que já Estão contigo Irão dizer Pai Eu vos agradeço Por nós ter dado Um profeta Perfeito Como tantos outros Que por aqui Já passaram Veja meu filho O que tu querias Ajudar os pobres Conseguiste Que são esses Que vem te acompanhando Deus Deus o criador De todas as coisas Pedro II O Senhor Bento Tinha um sonho Ficar rico Para ajudar os pobres Deus responde Este desejo Foi satisfeito Ele dá aos outros O maior tesouro do mundo Deus Pelas mensagens A fonte de água pura Que pode matar a sede Está aqui em Taquaras Diz Jesus Deus nos dá muito mais Do que imaginamos Taquaras Não é apenas um lugar De devoção Onde as pessoas Se reúnem Para a missa Confissão Taquaras É o ponto final Da história Aqui vai acontecer Segunda vinda De Jesus Aqui vai se reunir Toda a humanidade Os incrédulos Vão debochar Mas os fatos Têm força própria Quando os fatos Começarem a acontecer Ninguém mais Poderá abrir a boca Como disse Uma jornalista Da Folha de São Paulo Eliane Castanhede Sua majestade O fato Amém Agora faltam 15 minutos Para as 4 horas Vamos lá Aline A próxima música Oferecemos Para o Sr. Antônio E toda a sua família De São José Do Rio de São Paulo Sr. Carlos E Lúcia Macucci De São Paulo Para Marcelo Ivonete Vicente Ângela De Guaratinguetá Para Carmen Lúcia De Aparecida São Paulo Que vai fazer aniversário Dia 13 de setembro O Sr. Geraldo Quadro de Divinópolis Minas Gerais O Sr. Teru Ângelo Edna Marquinhos Da Rádio Atalaia De Maringá Paraná A Dona Seumir E Sr. Pedro De Cascavel Dona Ágata E Eduardo De Pucarana Sr. José E Dona Francisca Gelinski De Arocaria Paraná Para o professor De Jair De Joinville Para o Marco Juliana Sofia Especialmente Para a Catarina Que amanhã Vai fazer um aninho De vida E também Oferecemos Para a Dona Odete Adelaide De Santos Para a Ana Maria Flávia De Bertioga Para a Dona Neuze Zé Adriano De Itatiba E Itatiba Para o Sr. Osvaldo Bentinho E Neidinho De Maripurã São Paulo Também Para a Edileu Da Marli Erivane E Veral De Manaus Sr. Valdemir Ganda De Barcelos E o Sr. Júlio E Sandra De Macapá É Francine Itacoaras E nós aqui Na Rua Zulon Oferecemos Para a Catarina Filha do casal De Joinville Marcos e Juliana Que amanhã Vai fazer aniversário E o Alexandre Oferece todo o programa Para a namorada dele Lá de Pinhalzinho O meu nome é Sofia Sou a tua irmãzinha Te apresento a mamãe Que Deus nos deu Ela é linda, doce E tem um lindo olhar Os seus olhos irradiam Como o sol Me ensinou a andar Me ensina o beabá E agora ela me ensina A te amar Catarina Catarina Se bem-vinda Amor da nossa vida Cuidaremos bem de ti Nossa família Te acolhe com amor Tu és do nosso jardim A pequenina flor Pra cuidar de nós Deus enviou alguém Que me abençoa Antes de dormir Me ensina a rezar Me ensina a obedecer É o papai que eu sempre quis ter Você vai se apaixonar pelo seu lar Seu bercinho Seu bercinho é bem quentinho Pra sonhar A Sagrada Família Está presente aqui Brincaremos de boneca Você será feliz Catarina Catarina Se bem-vinda Amor da nossa vida Cuidaremos bem de ti Nossa família Te acolhe com amor Tu és do nosso jardim A pequenina flor Catarina Catarina Se bem-vinda Amor da nossa vida Cuidaremos bem de ti Nossa família Te acolhe com amor Tu és do nosso jardim A pequenina flor Apenas dez minutos que faltam para as quatro horas Preste atenção Preste atenção Você que está nos assistindo aí No dia Olha só No dia você vê como as coisas Tudo que estava escrito na Bíblia Tudo que eu já escrevi Está acontecendo No dia 5 De setembro De 1995 No dia 5 De setembro De 1996 Eu recebi essa mensagem Que diz assim Apenas vou ler só um pedaço Que diz assim É preciso meus filhos estarem Prevenidos Se bebem Não beba mais Se fumam Não fume mais Não tire mais suas roupas A não ser para dormir Ou tomar o banho Não entre mais Não entre mais em salões Ou em cinemas Não ides mais às praias Com roupas escandalosas Não cometam mais fraudes alguma Perdoe tudo o que puder Mesmo sendo um grande inimigo seu Ajude os mais fracos Porque a hora está chegando Esta guerra Que está se formando Irá balançar a terra O diabo vai dar a sua última cartada O meu nome já está sendo pisoteado Diante de muitos inocentes Jamais permitirei Esta vergonha De me pôr De pôr em poucas É De me pôr Em roupa escandalosa Como já vocês viram Através da televisão A imagem de Nossa Senhora Rota Roupinha de mulher íntima E do homem também Aí você vê Foi em 96 Que fala sobre esta guerra E tudo isso Meus amigos Quando está escrito Nenhuma palavra vai Vai dizer que não vai existir Vai se cumprir tudo Então é bom que vocês lembrem disso Veja só que foi em 1996 E nós temos 2013 Então Quanto? 17 anos Pois é 17 anos atrás Eu escrevi isso aí E tem gente que tem dúvida Patobia Abençoar a água É Deixa Depois a gente faz a conta Vamos lá Ó Patobia Abençoar Vamos lá Volta 5 minutos Você que está na sua casa Coloque a mão direita Nas águas O que tiver aí Na bandeja Senhor nosso Deus Redentor e Salvador Pela intercessão de vossa Mãe Santíssima Vossa e nossa Mãe Santíssima Dignai-vos nos abençoar E as nossas águas Velas Terços Crucifixos Remédios Alimentos O sal O óleo de oliva E o fósforo Utensílios domésticos Os utensílios domésticos Das zonas de casa E os oratórios Nas casas Dos nossos queridos Águas ouvintes E internautas Fazei que essa bênção Seja derramada Em nossas vidas Como sinal Da vossa presença Em nossos corações Por isso Abençoai Pater Ete filhos Ete espíritos E santos Amém O que é que temos Mais alguma coisa O Tiago tem Mais alguma coisa Só andando um abraço especial A todos os ouvintes Participaram hoje com a gente Os e-mails que a gente Leu hoje Um abração especial A todos Nossos irmãos Do Brasil e do mundo A Neuza Ligada conosco Fernanda Maria Alcira Akelen Joseli Martins Paula Lucec Josiane Prestes Maria Silva José Santiago da Silva Neuza Maria Regina Porto de Marco Terezinha Almeida Moacir Ligada conosco Em Cuiabá Também doutor Sidney Silvia Também nossa irmã Maria Alcira da Alemanha As participações No e-mail de hoje Bom O que é que nós temos Mais alguma coisa Aline Salve Maria Não tem mais nada O padre Tobias Vamos embora Boa tarde O padre Tobias Salve Maria Boa tarde Tiago Boa tarde Salve Maria E da minha parte Então para você Que está nos assistindo Lá fora Pela internet Pelas rádios Que estão me ouvindo Com a permissão Do nosso pai glorioso Se você crê Se você aceita De todo o coração O que eu vou fazer agora Tenho certeza absoluta Que você pode ser atendido Qualquer problema Que você tiver Se sua fé Se sua fé for grande Então Em nome da Santíssima Trindada Quem está nos assistindo Com a permissão deles Eu vos abençoe a todo Em nome do pai Do filho Do espírito santo Amém Vamos em paz Vamos com Jesus Maria e José Boa tarde E pica a música Fim dos tempos O que eu vou fazer agora Eu ouvi destas palavras Teu cipulco visitei Como tenho muita fé Por ele eu lá rezei Ajoelhada aos pés da cruz Pede na minha oração Dai-me a minha vossa bênção Nesta minha provisão Dai-me a minha vossa bênção Nesta minha provisão Daquele dia pra cá Algo tem acontecido Pra melhor vou caminhando Acho que fui atendido Tudo vem como eu pedi Depois que eu lá recei Ô João Batista Ross Que jamais esquecerei Ô João Batista Ross Que jamais esquecerei Obrigado meu Senhor Obrigado meu Senhor Deus que tem em bom lugar Os meus sonhos se realizam Aprendi somente a amar Quero mostrar a todos A força de um santo padre João Batista Ross Que dos pobres tem piedade João Batista Ross É um servo E Jesus nosso Senhor Pelos ricos e pelos pobres Por nós ele tem amor Bem-aventurado seja O seu santo coração Porque pelos sofredores Vós tem sempre compaixão Porque pelos sofredores Vós tem sempre compaixão Vamos lá Vamos lá Vamos lá Legenda por Sônia Ruberti